Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Fizeram a atividade, já aproveitaram esse tempinho pra ir no banheiro, tomar água, fazer aquele lanchinho? Espero que sim, né? Porque agora nós vamos voltar às nossas aulas, né? Mais uma vez aqui, peço a vocês que tenham bastante atenção, procurem ficar em um ambiente mais silenciado, né? Pode ser no sofá, pode ser na mesa, pode ser no seu quarto, na sala, na cozinha, contanto que vocês possam se concentrar durante a aula. E hoje nós teremos aula de ciências humanas e continuaremos a falar sobre os imigrantes. Falaremos agora sobre a influência dos imigrantes no Brasil. Não importa a cor, classe social também não. Perante Deus, somos iguais. Perante Deus, somos irmãos. Pretos ou brancos, pardos, amarelos, somos uma nação unidos por elas. Herdamos culturas de todos um pouquinho. A todas as cores saudamos com muito carinho. Viva o preto, viva o branco, o índio e os descendentes. Essa mistura de cores pintam o país da gente. Esse texto foi da professora Fatuca Silva, de 2019, texto do projeto Bom Dia com Poesia. E é assim que a gente recebe vocês aqui no nosso canal. E vamos falar um pouquinho sobre a formação do povo brasileiro. A Pró convidou aqui a turma da Mônica para falar um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês e assim introduzir a nossa aula. Vamos lá? E aí, turma, bora jogar uma bola? Demorou! Bora! Ah, esses garotos sempre juntos. Engraçado que eles são bem diferentes. Um é negro, o outro é loiro e um tem olhos puxados. As pessoas aqui no Brasil são tão diferentes, por que será? Eu tenho a resposta! Frejinha, de onde você veio, criatura? O povo brasileiro é fruto da miscigenação. Miscigen o quê? Eu explico. Primeiro vieram os portugueses para o Brasil. Deram de cara com os índios que já moravam aqui. Da mistura dos portugueses com os índios surgiram os caboclos. E logo depois chegaram os negros. Da mistura dos portugueses com os negros surgiram os mulatos. E da mistura dos negros com os índios surgiram os cafusos. Anos depois chegaram os italianos, alemães, japoneses e todos eles se misturaram cada vez mais. E por meio dessa miscigenação, o lindo povo brasileiro foi formado. E aí, Mônica, alguma dúvida? Hum, o bidu é mistura de quais raças para ser azul, hein? A população brasileira, ela é então aí bastante miscigenada, né? Como a gente já viu aí já no próprio vídeo aí da turma da Mônica, onde se falava sobre a miscigenação, que é a mistura de raça, mistura de povos que deu origem a determinadas características, né? Na sua descendência. Isso ocorreu em razão na mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país justamente por causa dessas imigrações. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os indígenas, que já estavam aqui no Brasil, os africanos, que vieram para o Brasil de forma forçada, que foi quando teve-se o tráfego negreiro, né? E os imigrantes europeus e asiáticos começando aí com os portugueses, com a vinda dos portugueses ao Brasil. Os povos indígenas, que é a base da nossa população, que a gente vai ter como base os indígenas, os africanos e os portugueses, né? Tudo começou a partir desses povos. Os indígenas, os povos indígenas que já estavam aqui no Brasil, mesmo antes do descobrimento, né? O território já era habitado por esses povos nativos, que no caso seriam os índios. E a gente fala sobre o índio como se o índio fosse um tipo só. Não, existem diversos grupos indígenas no país. E dentre os principais deles estão aí o Karajá, o Bororo, o Kaigang, o Yanomami, né? No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. Era uma população muito grande. Os indígenas, eles ocupavam toda a superfície, especialmente o litoral. É tanto que quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles rapidamente encontraram os indígenas, né? Os índios, porque estavam ali no litoral. Não se tratava de um único povo, mas sim de várias tribos indígenas, cada um com sua língua, com seus costumes, onde a etnia mais numerosa era a dos tupi-guaranis, né? Tupi-guaranis. E foram com eles que os portugueses travaram aí o primeiro contato, né? Que até quando os jesuítas, eles tentaram catequizar os índios, o primeiro contato que teve foi com esses povos tupis-guaranis. Então, quando a gente falar de índio, a gente não pode homogeneizar, achar que tem um único tipo de povo, esse povo indígena é um só, com os mesmos costumes, com a mesma língua, com a mesma cultura. Não, existem vários povos indígenas. E, dentre esses povos, o que os portugueses tiveram, travaram o contato primeiro, foram os tupis-guaranis. Os tupis conheciam a natureza, tinham nomeado os montes, praias e rios, sabiam quais as ervas eram nocivas ou quais não eram nocivas. Tudo isso foi ensinado aos portugueses. Então, eles também contribuíram aí também com a nossa cultura. Um dos exemplos mais claros da permanência da cultura indígena no Brasil pode se comprovar através de nomes próprios, como é o caso de Itapoã, Piratininga. O próprio nome Pará, que é o nome de um estado, é um nome indígena. Então, nós temos marcas aí, exemplos claros da permanência dessa cultura indígena, não só em relação ao conhecimento das ervas, as ervas medicinais, ou as ervas que são nocivas ou não nocivas, como também até mesmo na formação aí de alguns nomes próprios. Na culinária, destaca-se o uso intensivo da mandioca, planta que havia sido domesticada pelos indígenas e que é item obrigatório de vários pratos brasileiros, onde em algumas localidades se chama de aipim, em outras localidades mandioca e em outras em macaxeira, mas que seria a mesma coisa. Os povos africanos também fazem parte da base aí, da base da população brasileira. O grupo humano que sofreu migração involuntária, involuntária por quê? Porque eles foram capturados na África, trazidos para o Brasil lá no século XVI até o século XIX, de forma obrigada, obrigatória. Eles foram obrigados a deixarem o seu país de origem para vir trabalhar de graça no Brasil, sendo explorados, escravizados. Neste período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos, eles trabalhavam principalmente, especialmente aí, primeiro no cultivo da cana-de-açúcar, que foi a primeira atividade economicamente organizada no Brasil, e posteriormente aí no café, já dentro daquele período, que é o chamado período ciclo do café. Cada indivíduo trouxe seu idioma, sua fé, suas habilidades, tal qual a gente falou sobre os indígenas, que tinham vários grupos, não era um único grupo indígena, tem várias tribos que têm costumes, que têm línguas diferentes, né? Com os africanos era a mesma coisa. Os africanos, eles não foram retirados de um único lugar, com a mesma língua, com a mesma cultura, não. Cada um deles trouxe ao Brasil o seu idioma, a sua fé, as suas habilidades, né? A sua própria cultura. E, desta maneira, esse saber, ele foi disseminado, foi espalhado, tanto nas fazendas onde eles trabalhavam, como nos quilombos, que eram os espaços de liberdade, eram os espaços chamados de espaços de resistência, que é quando os negros, os escravos, eles fugiam das fazendas, eles iam para os quilombos, né? Onde se formava aí uma vila, um povoado, para esses negros foragidos, né? Que era uma forma de resistência e de busca de liberdade. Os africanos, eles introduziram alimentos também no Brasil, como foi o caso do feijão e do quiabo. Tanto que a própria feijoada, nós já estudamos, né? Nós já falamos sobre ela, que eram os restos que eles recebiam aí dos seus senhores, dos seus senhores feudais. Os senhores de engenho, né? Na música, sua influência daria a cadência ao ritmo sincopado, próprio da música popular brasileira. Especialmente na dança, verificamos que o jeito de mover a cintura foi herdado dos africanos, o que originou uma infinidade de bailes, como é o caso do machixe e do samba, que foram aí, no caso, introduzidos pelos africanos. Os africanos, então, como os povos iorubás e gés, como a pródice para vocês, tem vários povos, né? Não é o único tipo de povo que chegou ao Brasil. São vários os povos. Trouxeram a religião e seus orixás, que foram misturados com a crença cristã. E foi misturado de forma natural? Não. Foi porque quando os negros vieram para o Brasil, para serem escravizados, eles eram proibidos de se manifestarem religiosamente. Então, uma forma deles colocarem a religião deles em prática, seria de forma comuflada, fazendo pequenos unções ali da religião deles com a religião do cristianismo. E aí eles foram colocando aquilo ali no meio dessa crença cristã para que eles pudessem fazer seus cultos religiosos. Isso deu origem também, mais para frente, aos terreiros, né? Onde aí vai se separar do cristianismo, que é o caso do candomblé e, posteriormente, do umbanda no Brasil. O candomblé é um tipo de religião que veio da África, uma religião da África. Já a umbanda é uma religião brasileira que vai misturar a religião que já se tinha no Brasil, que era o cristianismo, com a religião do candomblé. Então, foi essa mistura aí que foi criada aqui no Brasil. Além disso, nós também, assim como os índios tinham alguns nomes próprios, né? Foram criados pelos indígenas, que naquela época eles já nomeavam já vales, rios, montanhas. Os africanos também trouxeram algumas palavras que foram incorporadas aí no dicionário brasileiro, né? No português brasileiro. Que palavras foram essas? A palavra como quilombo, maribondo, moleque, parofa, coxixá, quitute. São palavras africanas e que foram incorporadas aí ao português brasileiro. Vieram também os imigrantes europeus e asiáticos, sabendo que a população base do Brasil foram os africanos, os índios e os portugueses. Só que não foram só portugueses europeus que vieram para o Brasil, não. Da Europa vieram também outros imigrantes, né? E nós vamos falar sobre os imigrantes europeus e os asiáticos. Os primeiros europeus, então, a chegarem ao Brasil foram os portugueses, como a PRO já tinha dito a vocês, né? Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se os portugueses que foram os primeiros a chegarem ao Brasil. Os espanhóis, é tanto que já se teve uma briga pelo terreno brasileiro, pela terra brasileira, né? Ainda com o Tratado de Tordesilha, por exemplo, que dividia uma parte era dos espanhóis, outra parte eram dos portugueses. Eles também trouxeram aí as suas culturas, né? Os italianos e os alemães que vieram para o Brasil como imigrantes, à procura de emprego, à procura de melhorias, né? De melhores condições de vida. E em relação aos povos asiáticos, podemos destacar também os japoneses, sírios e libaneses, que também vieram ao Brasil em procura de melhores condições de vida. Tendo em vista essa diversidade de raças, que foram vários povos e várias culturas, de várias etnias diferentes, o resultado só poderia ser o quê, gente? A miscigenação, que era a mistura desses povos, a qual promoveu uma grande riqueza cultural, porque aí nós teríamos a cultura indígena, teríamos a cultura africana, a cultura europeia, com os países europeus, a cultura asiática, tudo em um único país, resultando aí uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, nós encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, práticos, tipos, dentre outros aspectos, muito diferente de uma região para a outra. Desta maneira, levas de italianos, alemães, suíços, poloneses, espanhóis e árabes, de diversas procedências, eles vieram ao Brasil e cada um desses imigrantes, desses povos, acrescentou alto à cultura e aos costumes aqui do Brasil. E assim nós temos uma série de pratos, como é o caso do quibe da esfirra, que tem origem árabe, bem como a introdução de massas, almôndegas, que foi feita pelos italianos, são exemplos aí de pratos que vieram de outros países. Os portugueses, eles introduziram um novo conceito de sociedade, economia e religião, que eram muito diferentes dos costumes dos indígenas, tanto que logo que eles chegaram ao Brasil, já se temos aí os jesuítas, os padres jesuítas, que vão pintar e catequizar os índios, trazendo uma nova religião. A economia também, a gente tem como exemplo aí, novo conceito de economia, quando começou o ciclo, primeiro o escambo, né, através do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, veio o algodão, o ciclo do algodão, a produção cacaueira, né, e posteriormente aí também o ciclo do café. Então, eles introduziram um novo conceito de economia para essa sociedade, um novo conceito de sociedade também. Começaram a surgir aí as vilas, as cidades, né, até a gente ter toda essa organização que a gente tem hoje, organização geopolítica, né, do nosso país. Um dos exemplos é a economia, né, que a Pro já disse para vocês. Ao invés de plantar para a subsistência que os índios, eles plantavam para poderem se alimentarem, sobreviviam da caça, da pesca, agora era preciso cultivar produtos em grande escala, por quê? Porque eles iam ser vendidos no mercado europeu. A economia, ela deixava de ser de subsistência, né, e adentraria aí o mercado. Também trouxeram a religião e a impuseram aos indígenas, né, foi de forma obrigatória, que foi o cristianismo. E além da religião, o português também passou a ser o idioma, idioma oficial do Brasil nesse novo território, assim como a organização política e a economia capitalista também adentraram o território brasileiro. Nós vamos consolidar agora o que nós aprendemos sobre a formação dos povos, do povo brasileiro, né, da nossa população brasileira, a partir de um vídeo. Vamos lá? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Kenacademy Brasil. E nessa aula nós vamos conversar sobre a formação do povo brasileiro. E para conversar sobre isso, a gente precisa começar falando que o povo brasileiro foi formado por diversos povos, incluindo o europeu, o africano e o indígena. Isso tudo ocorreu através de um processo conhecido como miscigenação. Mas o que é a miscigenação? A miscigenação, meu amigo ou minha amiga, é uma espécie de mistura de povos e de diferentes etnias, como, por exemplo, do europeu com o africano, do europeu com o indígena, do africano com o indígena e até mesmo entre os três povos. É até por isso que a população brasileira costuma ser classificada como multirracial. Atualmente, o povo brasileiro é formado por diversas outras etnias. Mas, inicialmente, logo após a chegada dos portugueses ao território que mais tarde seria chamado de Brasil, o povo brasileiro foi se formando através da miscigenação entre três povos, o português, o africano e o indígena, que já estava aqui nas terras brasileiras. Por isso, é legal a gente conversar um pouquinho aqui sobre a chegada de cada um desses povos. Os povos indígenas são os habitantes originários do Brasil, quando o território ainda não tinha nem esse nome. Nessa época, antes de 1500, existiam inúmeras etnias indígenas que viviam na região e ocupavam diferentes espaços do nosso território. Eles viviam em grandes comunidades chamadas de tribos e tinham um sistema de sobrevivência baseado na utilização do que era provido pela natureza. Afinal, eles praticavam a caça, a pesca e a colheita de alimentos. Com a chegada dos portugueses em 1500, a vida dos indígenas foi duramente alterada. Além disso, ao longo dos anos seguintes, o número total deles foi drasticamente reduzido também, o que é uma pena. Porém, foi com a chegada dos colonizadores portugueses que tivemos o primeiro marco na formação do povo brasileiro atual, pois com esse evento começou a ocorrer uma miscigenação entre os portugueses e os indígenas. O que é ruim nisso tudo é que a chegada dos portugueses não foi um processo pacífico para a região e nem para os habitantes que já viviam no território. Como eu falei, com o passar dos anos, a população dos indígenas acabou reduzindo drasticamente. Com o passar dos anos, o povo que vivia no continente africano também começou a chegar aqui no Brasil, só que através de um processo de escravidão. O que isso significa, meu amigo ou minha amiga? Isso significa que eles foram retirados de seus países, escravizados e trazidos ao território brasileiro pelos europeus para trabalhar em campos de plantações de café e de cana-de-açúcar. Apesar da escravidão só ter sido abolida em 1888, os africanos contribuíram para a formação do povo brasileiro, não apenas através da miscigenação, mas também com muitos costumes e hábitos, que, inclusive, fazem parte da vida de muitas pessoas até hoje. Um detalhe interessante, meu amigo ou minha amiga, é que, apesar desses três povos terem sido importantes e de terem formado inicialmente o povo brasileiro, atualmente somos o resultado de outras migrações também, como, por exemplo, dos orientais, tais como os japoneses e chineses, também de outros países europeus, como Espanha e Itália, além, é claro, de norte-americanos. É por isso que nós brasileiros somos tão plurais. Olha quantos tipos de brasileiros existem atualmente. Existem tantos e tantos que eu nem consigo colocar aqui a quantidade certa de fotos para representar todos eles. Mas uma coisa você não pode esquecer. É pensando nessa diversidade tão grande que forma o nosso povo que devemos sempre respeitar o outro. Por mais diferente que ele possa ser de nós, seja uma diferença física ou até mesmo uma diferença entre costumes e crenças, a gente sempre precisa respeitá-lo. Não se esqueça que todos nós temos sentimentos e devemos ser tratados com respeito para não ficarmos tristes ou magoados. O respeito tem que ser a base de todas as relações. Além disso, independente das diferenças, todos somos seres humanos. Então, não importa a cor de nossa pele, a textura e a cor de nossos cabelos, a nossa estatura, ou até mesmo se somos gordos ou magros ou qualquer outra diferença que a gente tenha. Todos nós merecemos ser respeitados pelo que somos. Então, é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Aproveitando esse momento aqui, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima. E a nossa aula, ela encerra por aqui. Pegue seu bloco de atividade, orientações dos alunos, o percurso pedagógico, realize essa atividade com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Sentiu alguma dúvida? Volte o vídeo aí e assista quantas vezes forem necessárias para que vocês possam aprender o máximo possível, certo? A prova ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.